De tanto que nós conversamos com vários empresários, conversamos com os prefeitos, os prefeitos estão satisfeitos, o fundo de participação dos municípios aumentou 12% agora de repasse só nesse último mês. Os empresários, eles estão dando esse retorno de que o Brasil continua o crescimento. Fomentando mesmo com essa confusão toda. Mesmo com toda essa confusão, essa situação. O que existe, que nós temos que ter dentro da minha visão, é um trabalho, Luiz e Laís, as pessoas de casa, do entendimento entre o que vem ajudar o Brasil e o que é mera especulação. Porque a teoria do quanto pior é melhor, tem hora que ela não pode entrar em validade. Eu fui lá eleito com uma visão, não foi uma visão do judiciário, não foi uma visão somente do legislativo, só do executivo. Eu fui com uma visão política e eu, politicamente, eu tenho que ver tudo. E hoje, como que eu vejo o cenário que você me pergunta? Eu parto de uma situação que ocorre na vida de muitas pessoas. A primeira situação, eram dois grandes amigos que conviveram por 14 anos juntos. Dentro desses 14 anos, realizaram coisas muito boas, coisas ruins. Conhecem a intimidade, se conheceram muito bem dentro da intimidade e o casal. Isso aí. Que é o PT e o PMDB. Viveram de lua de mel por 14 anos, usufruindo dos benefícios e dos prejuízos. Enfim, de repente, em determinado momento... Racha. Quebrou os pratos. Quebraram os pratos. Quebraram os pratos. Um desses pega um caminho e sai e tenta arrastar o outro pelo mesmo caminho. Até aí, entra uma análise política. Agora, neste casal que você citou, ou esse grupo de amigos, existe, Laís, uma família. De 207 milhões de pessoas. Que são 207 milhões de bocas que precisam ser alimentadas. Que precisam de uma economia forte. De um município forte. E que estão à mercê de uma situação que, se você não tiver um cuidado de uma visão geral, isso fica difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? O meu julgamento, eu não posso julgar o presidente Temer numa visão ética, moral, porque não é de minha competência. Mas numa visão política, eu tenho condições, sim, de julgá-lo. E hoje, num entendimento de uma visão política, nós temos que preservar o quê? Uma nação, que é a família brasileira.